Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão Escola da Educação Infantil. Música Olá, Beto! Olá, pessoal! Tudo ótimo! Olha só, preparados para mais um programa cheio de histórias, brincadeiras e descobertas? Olá, Isabel! Sim, ó! E descobertas têm tudo a ver com a educação infantil e com a infância, né? As crianças fazem perguntas, procuram soluções, experimentam, erram, analisam e chegam às suas próprias conclusões. Elas são cientistas por natureza. Isso mesmo! E para que as crianças possam explorar, conhecer e aprender sobre o mundo que as rodeia, elas precisam articular suas experiências e saberes com o repertório da humanidade. E fazem isso brincando e interagindo. É, e é sobre isso que a nossa Prática em Rede de hoje vai nos falar. Vamos conhecer o projeto Tchau, Aviano, realizado pela professora Márcia, junto com o seu agrupamento de dois anos, lá do CEMEI Vila Areião. Vamos nos inspirar? Olá, eu sou a professora Márcia. Sou professora no agrupamento de dois anos no CEMEI Vila Areião e vim contar para vocês um espetáculo de projeto que nós realizamos aqui no CEMEI. O projeto Tchau, Avião, surgiu da minha observação. O grupo de crianças via algum helicóptero ou avião sobrevoando o CEMEI, entravam em euforia. Tchau, tchau! Então, resolvi levar para a roda de conversa e foi uma surpresa. Como será que o avião consegue voar? Ah, ele voa porque tem asas? Outro dizia, não, o avião não pode voar à noite. Como será que o avião consegue fazer tudo isso? Então, iniciamos o projeto. Enviamos um aviso para a família. Olá, família! Vamos iniciar o projeto Tchau, Avião, para descobrir como que esse avião consegue voar. E então, em parceria com a família, decolamos o nosso projeto. E a cada roda de conversa surgiam outras e outras questões. Então, fizemos um cartaz com formato de avião, colamos na parede. E foi o maior sucesso. Toda roda de conversa, nós íamos até o cartaz para saber como é que o avião consegue voar. Hum, será que tem gente dentro do avião? Mas a casa do avião é lá na nuvem. Preparamos então pesquisas, vídeos e a nossa surpresa foi quando confeccionamos em papel craft asas para que testássemos. Tudo que tem asas voa. O Arthur começou a chorar. Eu tenho medo de voar. Ele não queria voar. Então, conversei com ele. Ele observou os amigos e fomos na maior festa para o pátio. E bate asas daqui. E pulega e salta. E não conseguiu voar. Então, eu perguntei. O que será que aconteceu? Nós estamos com asas. Por que não conseguimos voar? Será que falta alguma coisa? Ah, então, Davi logo disse. Eu acho que falta o motor, professora. E Bernardo falou. Não tem piloto. Você é o piloto, Bernardo. Você está com asas. Então, retornamos para o agrupamento. E em rodo de conversa, começamos a pensar. O que aconteceu? Ah, então, começamos a assistir vídeos. Vídeos sobre meios de transporte. Como eles se locomoviam. O que faziam para andar. E descobrimos que realmente o motor ajuda o carro, a moto, o barco. Então, como que é o motor? Pedi a diretora Carla para colocar o seu carro em cima da calçada. Abrimos o capô do carro. Ah, o motor! Mas será que o motor do avião é desse jeito? É desse tamanho? Foi muito legal a construção desse conhecimento. Nós descobrimos que foi Santos Dumont, um brasileiro, que inventou o avião. Vimos também que teve muitas tentativas frustradas de voar. Nós, em conjunto com a família, trabalhamos a música do toquinho, avião. E convidamos a família que confeccionasse variados tipos de avião. E, para nossa surpresa, foi um grande sucesso. As famílias participaram em peso. E o céu do nosso agrupamento ficou lindo. Cada criança chegava empunhando o seu avião, mostrando com orgulho. Esse é o meu avião. E também construímos um avião para as crianças tirarem fotos na sala. Os nossos aviadores navegaram nas asas da imaginação. Foi muito legal. E, para coroar o nosso projeto, fomos até o Graer. E lá, as crianças puderam interagir com os policiais. Puderam conhecer as instalações. Todo o equipamento usado no serviço de resgate. E, principalmente, né? Quando vimos o helicóptero, pôde entrar. Puderam manusear. Gentilmente, todos os policiais ajudaram, acompanharam do início ao fim. E foi a realização de um sonho. Com certeza, esse conhecimento, essa experiência, vai ser levada por toda a vida dessas crianças. E elas agora sabem que, quando passa um avião, que ela ouve aquele barulho, é o motor do avião que está ajudando as asas, ele a voar. E, assim, temos asas à imaginação. Nossas crianças voaram, conheceram vários lugares, vários aeroportos, virtualmente. Então, o projeto é, realmente, uma excelente forma de trabalho. Eu encorajo você, professor, a abrir os seus ouvidos, a ter essa escuta atenta. Que as nossas crianças têm sede de conhecimento. E cabe a você e a mim, como professores, ampliar, diversificar e complexificar. Um grande beijo pra você. Visite as nossas redes sociais. Tchau! Ah, que projeto incrível. Queremos agradecer a toda a turma do CEMEI Vilarião. E, em especial, a professora Márcia, por compartilhar essa prática em rede. E tchau, avião! Tchau! Tchau nada! Depois do intervalo, tem mais programa Conexão Escola. Não saia daí! Voltamos! E, no programa de hoje, estamos falando sobre como as descobertas e experimentações fazem parte da infância. As crianças são curiosas e precisam olhar, tocar, cheirar, ouvir e sentir tudo ao seu redor. Isso mesmo! O desejo de descobrir, experimentar, entender, argumentar, faz parte da natureza do homem desde criança. E sabe quem também gosta de instigar adultos e crianças? Sabe quem é, Beto? A professora Sabrina Cafué, com suas investigações. Vamos assistir? Vocês já notaram que, às vezes, a lua parece que tem a forma de uma banana? Às vezes, ela parece que está bem cheia. E, às vezes, ela vai mudando. Às vezes, um pouco menor, um pouco maior. E, assim, ela vai mudando. Isso só quer dizer que a luz do sol está batendo nela de diferentes formas. E nos dá a impressão de que ela muda de formato. Mas, na verdade, é só a sombra do sol sobre ela. Já que a lua não produz luz própria. É o brilho do sol que irradia a sua superfície. Legal, não é mesmo? Ó, vejam só como ela faz sombra. Exatamente quando o sol ilumina a sua superfície, é que ela parece estar em outros formatos. E olha só como é a mágica acontece. E aí, crianças? Vocês gostaram da surpresa que eu preparei para vocês? Ai, que legal! Eu espero que vocês se divirtam muito brincando aí em casa também. Agora que vocês já aprenderam um pouquinho sobre a lua, que tal vocês brincarem aí com a família de vocês de observar o céu? No dia de hoje, está fazendo uma lua cheia como nunca. É a chamada super lua. É quando ela fica tão grandona que parece que está bem pertinho na Terra. Olha só, aproveitem o momento que o céu deve estar bem bonito aí na sua casa. Escolha um cantinho que dá para ver o céu. Pegue a sua luneta e vem brincar de ser astrônomo também. Eu contei para vocês o que é um astrônomo. O astrônomo é um cientista que estuda o céu, as estrelas, os planetas, o sol, as luas. Porque existem outras luas, vocês sabiam? A nossa lua é do nosso planeta Terra, mas tem outros planetas que também têm luas. E até mais de uma. Sabia disso? É? Muito legal, não é? Agora, escolha um cantinho bem legal, bem aconchegante aí na sua casa. Pegue a sua luneta que você construiu, assim como a minha, e vamos brincar de observar o céu. Ah, não se esqueçam de registrar esse momento em família. Quero saber como foi. Espero que seja muito legal e divertido. Se der, vocês aproveitem e façam até um piquenique sobre o luar. Não vai ser legal? Eu tenho certeza que vocês terão muitas coisas legais pra me contar. Um beijo. Tchau. Eu vou ficando aqui com a lua. Né, dona lua? Uau! Quantos buracos você tem, hein, dona lua? Que crateras interessantes. Como que é o outro lado da lua que o sol não bate? Ai, são tantas perguntas, como diria nossa amiga por aí. Uau! Ah, que legal conhecermos mais sobre as fases da lua. As crianças são muito curiosas sobre os fenômenos da natureza e do universo que as rodeia. E nada como uma boa história pra instigar ainda mais a curiosidade das crianças. E é isso que a turma do Baú da Camilinha vai nos apresentar. Uma lenda da minha terra, viu, Beto? Uma lenda amazônica que envolve a lua e uma planta bem conhecida por lá, viu? Chamada Vitória Régia. Vamos assistir? Baú da Camilinha. Cadê a história? E aí, vamos descobrir o que é que tem no baú hoje? Me diga, menina, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Me diga, menina, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Já falei que não tem rabo de tatu, né? Eita, peraí. Olha! Tem uma lenda. Dizem que há milhares e milhares de anos, numa tribo indígena da Amazônia, acreditava-se que a lua era, na verdade, um deus chamado Jassi. Diziam que a lua, de vez em quando, pegava uma das jovens índias da tribo para transformar em estrelas para brilhar no céu ao seu lado. Assim, sempre que alguma jovem desaparecia da tribo, os índias logo olhavam para o céu para ver se alguma nova estrela havia surgido. Em noites de lua cheia, as índias nem saíam sozinhas pela floresta, pois sabiam que o perigo era ainda maior. Mas uma índia forte, linda e guerreira, a Nayá, não via a hora que esse dia chegasse. O sonho dela era se entregar para o deus Jassi e brilhar no céu ao lado dele. Numa bela noite de lua cheia, Nayá saiu pela floresta admirando a beleza daquela lua lá no céu. Andou por muito tempo até que decidiu depois parar para descansar e beber um pouco d'água na beira de um lago. Quando ela olhou para o espelho d'água, viu a lua lá, linda e enorme. Então ela pediu Ó amada lua, me leve com você para brilhar lá no céu. A lua não respondeu nada e sem pensar muito, Nayá se jogou nas profundezas do rio. Só então ela percebeu que na verdade não era a lua que estava ali, apenas o reflexo dela. Ela tentou sair, mas o pior aconteceu. Nayá se afundou nas águas daquele rio. Dizem que a lua, com muita pena da Índia, por saber de todo o seu amor e admiração, resolveu transformá-la numa estrela diferente. E foi assim que nasceu a Vitória Régia, uma flor branca que só se abre à noite para admirar a beleza da lua lá no céu. Dizem que a lua, cheia de pena, achou tudo meio vazio E transformou a bela morena numa estrela do rio Vitória Régia, o nome dela, pétalas brancas têm sua flor Só sai a noite depois que aquela lua brilhante chegou Só sai a noite depois que aquela lua brilhante chegou Essa lenda era usada pelos índios para contarem para suas tribos como surgiu a Vitória Régia. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje Agora chegou a hora de mandar beijos para quem nos acompanha e que pediu aqui pelo canal Os primeiros beijos vão para o Theo e para o Luca, que são brasileiros mas que moram lá em Los Angeles e pediram beijos para a gente Beijo para vocês Beijo também para os alunos da Sinara Marques, que são lá de Patos de Minas Eles sempre acompanham a gente Beijo para vocês Beijos para a Letícia e para a Lara Borges, lá de Maceió, Alagoas Ah, e para a Livoca também, do canal Dicas da Livoca, lá de João Pessoa Beijo E para o Arthur, que tem 5 aninhos e é lá de Canguçu, no Rio Grande do Sul A gente ainda tem uma lista de beijos para mandar que a gente vai mandando nos próximos vídeos, tá? Se você também quiser beijo, é só colocar aqui no comentário Aproveita e diz para a gente também o que achou da história de hoje Curte esse vídeo, acompanhe a gente nas redes sociais O Baú da Camilinha tem Instagram e tem Facebook E também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Se você quiser acompanhar a gente mais de perto Pode se inscrever também na nossa lista de e-mails lá no site Obaúdacamilinha.com.br Um beijo, até a próxima história Tchau! Tchau! Só sai a noite depois que aquela lua brilhante chegou Só sai a noite depois que aquela lua brilhante chegou Obrigado à turma do canal O Baú da Camilinha Adoramos conhecer um pouco mais sobre a lenda da Vitória Régia E quem quiser ouvir histórias e se divertir É só dar um pulo lá no canal da turma do Baú da Camilinha Por meio do QR Code que aparece aí na sua tela É isso mesmo, Beto Agora a gente vai para um rápido intervalo Não sai daí, voltamos já Voltamos! E no programa de hoje estamos falando sobre as descobertas que as crianças fazem E como é importante que os adultos também participem desses momentos Não só organizando, viu gente? Mas participando É, isso mesmo, Isabel A participação dos adultos nas brincadeiras e nas explorações das crianças É essencial para que os vínculos e os afetos sejam construídos É, pensando nisso, quero convidar todos vocês aí Para brincarmos juntos com a professora Ives Stella A Ives é professora aqui da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia E ela tem muita brincadeira boa para nos ensinar Vamos lá? Oi crianças, sejam bem-vindos aqui ao canal Ives Stella Brincadeiras, cantigas e movimento Eu estou com a minha ajudante Alí E hoje nós vamos aprender uma amarelinha diferente Usando sapatos Pegue os sapatos que você tem aí na sua casa Organize e vem pular com a gente A penny for a spool A thread A toughens For a needle That's the way the money goes Up goes the weasel All around the mulberry bush The monkey chased the weasel The monkey thought was all in good fun Up goes the weasel A penny for a spool A thread A toughens For a needle That's the way the money goes Up goes the weasel Oi crianças, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Esse canal é o canal Ives Stella Brincadeiras, cantigas e movimentos E eu estou aqui com a minha ajudante Alícia E nós vamos ensinar pra vocês hoje A ginástica dos Animais Bora lá criançada Vem cá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto